Você sabia que apenas uma folha dessa planta vale uma mina de ouro? Sejam muito bem-vindos! Eu sou Josias e você está no canal Loucos das Plantas. O fruto dessa planta pode ser amarelo, vermelho ou roxo. Em alguns lugares, essa fruta é conhecida como araçá do campo, araçá manteiga, araçá da praia, araçá pera ou outras variações, mas a fruta é a mesma. A principal diferença entre os três tipos é o tamanho. Apesar das diferenças, os benefícios para a sua saúde estão presentes em todos eles. Rica em vitamina C, que auxilia na melhora da sua imunidade, tem função oxidante e a fruta tem uma ação antimicrobiana. Já me diga aí nos comentários como que chama esta planta aí no seu país. Vou colocar o nome científico para você achar melhor aí aonde você mora. Fortalece a imunidade. Então se você está ficando resfriado ou resfriada direto, apenas um chá das folhas dessa planta vai fortalecer a sua imunidade. Ajuda a combater a anemia. Melhora o funcionamento do intestino. Se você está com o intestino muito preso, não está funcionando direito, o chá dessa planta vai te auxiliar. Muito bem, obrigado! Favorece a perda de peso. Mantenha a saúde da pele jovem. Retarda o aparecimento de rugas e linha de expressão. Controla os níveis de glicose no sangue. Então você que é diabético, você que é diabética, apenas um chá dessa planta vai reduzir os níveis de glicose no seu sangue. Reduz a duração de gripes e resfriados. Então se você está com muitos sintomas de gripe e resfriado que não estão cessando, um chá dessa planta vai auxiliar a reduzir todos os sintomas de gripe e resfriado de uma forma muito mais rápida. Previne doenças do coração. Combate prisão de ventre. Então se você está com a barriga estufada, não sabe mais o que fazer, está com muitos gases, um chá dessa planta vai retirar todos os gases que estão te atrapalhando neste exato momento. Esta planta tem a capacidade de deixar os ossos muito mais fortes, alivia o estresse e também alivia a ansiedade. Então depois de um dia cheio de trabalho estressante, apenas um chá dessa planta vai te deixar muito mais calmo, muito mais calma. Ela também melhora alguns sintomas de depressão, ameniza a sensação de fadiga e esgotamento. E não para por aí, essa planta tem muitos outros benefícios, porque ela tem grande quantidade de flavonoide, tanino, saponina, que tem ação antioxidante e vai combater os radicais livres. Inflamação bucal. Um chá dessa planta vai retirar todas as inflamações bucais que você tem neste exato momento, gastrointestinais, mulheres, corrimento vaginal, inflamações intestinais como as úlceras. Então às vezes você está tomando uma medicação, se entupindo de remédio, porém apenas um chá dessa planta vai retirar esse seu tipo de problema. Contra indicação. Como sempre, mulheres grávidas e que estão amamentando, pergunte ao seu médico se você pode tomar o chá da folha do araçá. Crianças, pergunta para o papai, pergunta para a mamãe se você pode tomar a folha do chá do araçá. Caso você tenha alguma dúvida, pergunte ao seu médico se você pode tomar a folha do chá do araçá. Outro uso muito conhecido para as folhas dessa planta é a função de tingir papel e tecido. E a madeira da árvore também é utilizada para a fabricação de alguns móveis. Então se você gostou dessa planta, quer ter essa planta, corra agora mesmo em qualquer garden e qualquer floricultura. Fala que você quer uma muda de araçá. E dessa maneira você vai aproveitar todos os benefícios que essa planta linda nos pode proporcionar, que a natureza nos deu gratuitamente. Então se você gostou desse vídeo, se você chegou até aqui, já esmaga no like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Josias, loucos das plantas, está aqui para te ajudar sempre com uma dica nova para todas as suas plantas. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!